Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha bolsa de 2018.2 pra faculdade, meu material escolar de 2018.2 Eu na verdade ainda não sei direito o nome desse vídeo, se é minha bolsa, se é meu material escolar Então eu vou meio que mostrar pra vocês todas as coisas que tem na minha bolsa mesmo E o meu material escolar tá aqui dentro, então vai ser o que tem na minha bolsa mais meu material escolar Basicamente esse é o tema do vídeo Antes de começar a assistir esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Se você é novo, mas se você não é novo também, mas não se inscreveu E também deixe seu like pra mim que é super, super, super importante Compartilha esse vídeo com as suas amigas porque tem dicas de material escolar aqui bem legal E vamos começar A minha bolsa eu mostrei pra vocês no vídeo de material escolar de 2018.1 É da Parfois, como eu já disse pra vocês, tá muito pesado, não tô conseguindo levantar Ela é bem linda, ela é nesse tom assim magenta, com esses penduricalhos aqui na frente que eu adoro Primeira coisa que tem aqui é um casaco, sim, casaco cardigan preto Porque combina com tudo e normalmente minha faculdade é muito gelada Então eu sempre levo um casaquinho assim dentro da bolsa porque eu sempre passo frio Porque eu sou muito friorenta Tem uma garrafinha de água que eu sempre deixo Porque todas as vezes que eu chego na faculdade eu encho a garrafinha e levo pra sala É uma forma de que eu tomo água porque eu tô com sede Mas é a mesma forma de eu controlar a quantidade de água que eu bebo ao longo do dia, sabe? Então eu sempre tento tomar bastante água, principalmente na faculdade Porque eu tô assistindo as aulas e vou bebendo aos pouquinhos, nem sinto E compro aí e tento cumprir pelo menos a meta diária de beber água durante o dia Próxima coisa que tem aqui dentro é uma necessaire Essa necessaire, essa aqui ela é até grande demais pra cá Mas deve ter sido na correria que eu peguei essa aqui mesmo Eu adoro essa necessaire porque ela tem vários espaços Eu já mostrei ela aqui em outros vídeos, mas ela é tipo bem grandona assim, ó E tem três divisórias, tá super suja Só que o que eu levo aqui basicamente é Pó compacto, um blushzinho pra retocar e corretivo Só isso E aí também eu levo um pincelzinho assim de base Porque eu já dei essa dica aqui pra vocês pra reaproveitar a maquiagem Eu uso a base que já tá aqui e aí às vezes eu vou completando em alguns lugares Esses pontos do rosto que saíram a base com a própria base que já tá aqui Aí eu não levo base pra não pesar na bolsa Porque afinal de contas eu passo a base em casa Porque eu tenho saído de casa muito cedo E eu volto pra casa muito tarde Então eu sempre dou uma retocadinha, sabe, nessas três coisas Que é o pó pra tirar a oleosidade O corretivo e um pouquinho de blush pra dar aquele ar de saúde Dez horas da noite que eu preciso E é basicamente essa só Minha necessaire é gigante, mas não tem nada demais Próxima coisa, vocês estão cansados de ver Aqui nos vídeos material escolar Mas, gente, eu amo esse estojo E não vou ficar comprando estojo porque já tenho esse Então ele ainda tá super direitinho Então eu continuo usando esse estojo aqui Que é da Papel Craft E eu adoro ele, ele é lindo É cheio de abacaxi do meu primeiro período Eu já tô no quarto, que era pra estar no quinto Então já tem bastante tempo esse estojo Mas eu amo E basicamente vocês sabem, quem me acompanha aqui me conhece Que eu sou louca de papelaria e de canetinha Então eu tenho todas as cores de canetas possíveis E sempre tô querendo comprar todas as cores de canetas possíveis Então tem todas essas coisas Eu sou uma pessoa bem organizada e eu adoro Marcar tudo, destacar tudo Então, ó Marca texto Várias canetas Aí, o que mais que temos aqui? Um caderninho que eu comprei Que ele é aqueles caderninhos assim Sem pauta, sabe? E eu já vi pra vender vários desses aqui Numa loja que eu nunca sei falar o nome Mas eu vou deixar ela aqui embaixo pra vocês Eu acho que é mini soça Mini soça Talvez seja assim que fala Tem vários desses tipos de caderninhos assim Que a capa é meio de papel E por dentro É papel assim mais Amareladinho, sabe? E não tem pauta Então, todas as minhas coisas aqui do blog Sugestão de vídeo Todas as coisas que eu quero gravar Eu vou colocando aqui E ele já tá quase completo E eu quero comprar outro Mas, por enquanto, tem várias folhas aqui Vou continuar usando esse E ele é muito lindo Ele vem escrito Céu Feliz Everyday Próxima coisa Meu planner Gente, vocês perguntaram no meu planner De onde vende Ele não vende aqui no Brasil Eu sei que é, tipo, super chato falar isso Super chato ficar mostrando essas coisas assim Mas, realmente, foi o planner que eu comprei Mas, hoje em dia, tem várias lojas aí Que vendem planners E que eu já indiquei aqui, inclusive, pra vocês Uma que eu gosto bastante Que se chama Catavento RJ Eles são aqui do Rio de Janeiro São super fofos E também uma outra Que eu vou mostrar pra vocês Meu caderno que é super fofo E também vende planner Enfim O meu planner é esse aqui, assim Ele manchou de alguma coisa aqui Realidades da vida Não é mesmo? E também, ó Soltou esse negocinho aqui E aí eu anoto aqui, ó Todos os vídeos Eu boto post-it de vídeo, tipo, extra Que eu quero fazer Inclusive, se vocês quiserem me mandar Alguma sugestão de vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar Eu sempre atendo pedidos de vocês Vocês sempre dão ideias maravilhosas O meu caderno Que é muito fofo Eu nem tinha acabado direito O terceiro período Eu já tinha comprado esse caderno Mas ele é muito lindo, gente Olha É um cachorro com óculos de sol E lenço no pescoço Mas eu Impossível Lenço no pescoço Amém E aqui vem dizendo Dogs just wanna have fun Cachorros só querem diversão Eu tava até mostrando pra vocês Que eu usava o caderno universitário Só que esse período Eu vou ter muita matéria teórica E o caderno universitário No terceiro período Não deu tanto certo, assim Que eu tive que ficar Separando as matérias, sabe? Porque acabava o espaço de uma matéria E eu tinha que pegar pro final Enfim, ficou um pouco confuso Então nesse período Eu resolvi comprar um caderno grandão mesmo E o nome se chama Lube Lube papelaria Tem planner Tem caderninho pequenininho Tem agenda E a folha de caderno É um pouquinho diferente Desses cadernos tradicionais Ela é bem grandona Não tem nada de desenho e tal Então dá pra você usar bastante a folha O caderno dura realmente muito tempo Se eu não me engano Esse aqui custou R$48 E eu achei o preço ok, sabe? Porque a moça desenha todas as coisas Então achei que valeu muito a pena E vamos ver as bagunças que temos por aqui Tem o Coristina D Vamos ser remédio Favoritos Brincadeira, gente Mas tem um remédio aqui Tem negocinho de cabelo, ó Tem vários negocinhos de cabelo, inclusive Mostrei pra vocês que eu tava usando Esse batonzinho aqui também No vídeo de Arrume-se Comigo E ele fica dentro da minha bolsa Porque aí ao longo do dia Eu vou dando mais batidinhas Tem também guarda-chuva Esse guarda-chuva é super bonitinho Ele tem várias estampas assim De espelho, de estrela É muito lindo Só que ele é meio fraquinho Já me deixou um pouquinho na mão às vezes O que mais? Tem chiclete Esse aqui Eu sempre faço isso Quando eu não tenho nada pra fazer Eu entro numa farmácia e compro chiclete Por quê? Só pra passar o tempo E aí agora eu tô comendo ele, né? Porque esse chiclete aqui Achei um pouco caro Vocês compram chiclete? Porque eu paguei R$12 nesse negócio E tinha muito tempo que eu não comprava chiclete Então eu achei caro Mas... Ai, o que mais? E uma chave de casa Que minha mãe não veja esse vídeo Porque ela sempre reclama que eu toco a campainha de casa E nunca tenho chave de casa Mas tá aqui dentro da bolsa Mãe, beijo E é isso, gente Essa é a minha bolsa de faculdade Do dia a dia Que eu levo comigo todas as coisas Tem algumas coisas novas Algumas coisas não Mas quis mostrar aqui pra vocês a realidade Mostrar meu material Inclusive mostrar o meu caderno Mas eu acho que é legal também mostrar pra vocês a realidade, né? Que a gente não compra mil coisas a cada semestre Até porque não tem necessidade Tem muitas coisas que realmente acabam durando De repente o seu caderno durou do primeiro semestre Não tem nenhum problema de você usar o mesmo caderno nos dois semestres Porque, mais uma vez, um consumo consciente é super importante Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então não esquece de deixar o seu like pra mim se você gostou De compartilhar esse vídeo Se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá! E a gente se vê no próximo vídeo